Estamos de volta com o nosso registro do livro dos provérbios em vídeo, capítulo 17 Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contendas Vítimas são aqui os animais que foram mortos para alimentação, ok? Seja eles quais forem, o boi, o carneiro, a vaca, o frango, a galinha, são as vítimas aqui neste caso Então é melhor um bocado seco, você ter o mínimo do que ter uma variedade de carnes, por exemplo Uma variedade de alimentação e não ter tranquilidade Veja que tristeza Mas o servo será o tutor, assumirá toda a herança na falta do senhor da casa Porque este senhor não tinha filhos dignos de assumir os negócios da família, de assumir a herança O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o senhor prova os corações O crisol é uma espécie de cadinho onde se fundia o ouro e a prata para tirar ali as impurezas Então uma elevada, elevadíssima temperatura para fundir esses metais E fazer então a separação das impurezas Então às vezes nós precisamos passar por esse crisol, por essa altíssima temperatura Para nos purificarmos, para nos tornarmos pessoas melhores O malfazejo atenta para o labinico, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna O que escarnece do pobre insulta o que o criou O insulta a Deus, escarnece, zomba O que se alegra na calamidade não ficará impune Pessoas que se alegram na desgraça dos outros Ok? Ver as pessoas em má situação E se alegram com isso Certo? Então Diz aqui O que se alegra da calamidade dos outros não ficará impune de maneira nenhuma Um dia Deus cobrará a conta Coroa dos velhos são os filhos dos filhos Os netos, para quem tem Agradeça a Deus Que você viu A Próxima geração A primeira os seus filhos A segunda os seus netos Então levante as mãos aos céus E agradeça a Deus grandemente por isso E a glória dos filhos são os seus pais Não convém ao tolo a fala excelente Quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso Pedra preciosa É o presente aos olhos do que o recebem Para onde quer que se volte Servirá De proveito O que encobre a transgressão Busca amizade Mas o que renova a questão Separa os melhores E melhores amigos Ok? Não traga à tona Coisas do passado Das pessoas As pessoas Estão vivendo em paz Mas No passado bem distante Cometeram algumas coisas Não muito boas E se tudo está em paz Hoje a harmonia Deixe como está Não traga à tona As desgraças do passado As desarmonias do passado Os problemas do passado Que aí você vai causar Inimizade Como diz aqui O que renova a questão Separa os melhores Os maiores Amigos Mais profundamente entra A repreensão no prudente Do que sem açoites No tolo Mais profundamente Entra a repreensão No prudente O prudente recebe A repreensão Sabendo realmente Que está errado Recebe sua correção Porque sabe Que errou Cometeu suas falhas E procura Seguir a sua vida Sem mais Tentando não mais Cometer os erros Mas O tolo Ele pode receber Sem açoites Sem chibatadas Nas costas Sem chicotadas E Não vai aprender A lição Na verdade O rebelde Não busca Senão o mal Mas Mensageiro cruel Se enviará Contra ele Encontre-se Com o homem A ursa A qual roubaram Os filhos Mas não Encontre o louco Na sua estutícia Se você roubou Os filhotes Da ursa Ou quem sabe Da leoa É melhor Você se encontrar Com a mãe Dos filhotes Do que Você se encontrar Com o louco Diz o texto aqui Quanto aquele Quanto aquele Que torna Mal por bem Não se apartará O mal Da sua casa Mal por bem Mal é mal Bem é bem Não confunda as coisas Não torne mal Por bem E bem Por mal Como o soltar As águas É o princípio Da contenda Deixa por isso A porfia Antes que seja envolvido Deixa a contenda Antes que você Seja envolvido Deixa de lado Não procure brigas Nem contendas Nem disputas O que justifica o ímpio E o que condena o justo Abomináveis são Para o Senhor Tanto um como o outro O que justifica O ímpio E o que condena o justo Não se pode justificar O ímpio Na sua impiedade Certo E nem condenar o justo Na sua justiça Que essas coisas São abomináveis A Deus De que servirá o preço Na mão do tolo Para comprar A sabedoria Visto que não tem Entendimento Em todo o tempo Amo um amigo E na angústia Nasce O irmão Na angústia Nasce O irmão Será Que você pode Entender isso Na angústia Nasce O irmão Eu tive vários Casos Sobre isso De passar por problemas E amigos Que vieram Ao meu socorro Certo Com palavras de conforto E me auxiliaram Então Na angústia Nasce o irmão Lembro quando Minha filha Morreu Uma pessoa Que Não morava Aqui Não pôde Vim Por causa De trabalho Um amigo Mas No dia seguinte Dois ou três Dias Seguintes Ele Apareceu Aqui em casa Para me Prestar as condolências Pessoalmente Então Na angústia Nasce O irmão E E Alguém Que Hoje Tenho Muito Respeito E Muita Consideração Por Ter Feito Isso Por Ter Tido Tal Atitude Tal Comportamento Que Na verdade Eu nem Esperava Certo Que Tal Coisa Pudesse Acontecer A esposa Dele Esteve Presente No Funeral Porém Ele Não pôde Estar Presente Não sei Se Estava Acho que Estava Trabalhando Mas Só Que Alguns Dias Depois Menos De Uma Semana Ele Apareceu Aqui Viajou Até Aqui Somente Para Isso Para Prestar As Condolências Pessoalmente E Aí Como Diz O texto Na angústia No sofrimento Nasce O irmão Valeu Walter Lee Deus Abençoe Grandemente E Outros Casos Outras E Outras Situações Então São Pessoas Que Nós Não Podemos Desconsiderar De Maneira Nenhuma O Homem Falta De Entendimento Dar A Mão Ficando Por Fiador Do Seu Companheiro Falta De Entendimento Só Quem Não Tem Entendimento Sabedoria É Que Se Torna Fiador O Que Ama Contenda Ama Transgressão O Que Alça Sua Porta Busca Ruína O Que Ama Contenda Ama Transgressão O Que Alça Sua Porta O Abre Demais A Sua Porta Busca Ruína Não Abra Demais A Sua Porta Lembra -se Do Rei De Israel E Chegou Uma Visita E Ele Abriu As Portas Dos Palácios Porta Do Tesouro Da Casa Do Tesouro E Mostrou Tudo Orgulhosamente E Depois Veio A Destruição Depois Aquela Pessoa Aquele Hóspede Aquele Visitante Planejou O Ataque A Cidade E Já Sabia Onde Ele Deveria Ir Quais Os Cômodos Que Deveria Entrar Para Buscar Os Tesouros Para Pegar Tudo Que Houve Se De Precioso Então Que Alça Sua Porta Abre De Manha Sua Porta Busca Ruína Às Vezes Chega Alguém Na Sua Casa Você Leva Para Tudo Quanto É Canto Da Sua Casa E O Lugar Mais Sagrado O Quarto Do Casal Para Mostrar O Que Aqui É Isso O Que Fica Isso Então Está Advertindo Aqui O Que Abre Demais As Suas Portas O Que Abre Demais A Sua Porta Busca A Ruína Você Não Sabe O Que Está No Coração Da Pessoa O Perverso De Coração Nunca Achará O Bem E O Que Ama A Língua Dobre Virá A Cair Língua Dobre Pessoa De Duas Palavras Dobre Que É Em Dobro Pessoa De Duas Palavras O Que Gera Um Tolo Para Sua Tristeza O Faz E O Pai Do Incessato Não Se Alegre O Coração Alegre Serve De Bom Remédio Mas O Espírito Abatido Virá Secar Os Ossos A Tristeza Profunda Gera Doença No Físico Certo O Que Acontece Na Alma O Que Acontece Na Mente Emerge Para Formar O Corpo E A Disse Um Grande Pensador E A Palavra Que Anos Já Ok E O Espírito Abatido Virá Secar Os Ossos Tristeza Profunda Depressão Profunda Pode Trazer Problemas Físicos No Corpo Físico O Ímpio Tira O Presente Do Seio Para Perverter A Esvereira Da Justiça Propina Propina No Rosto Do Sábio Se Do Louco Estão Nas Extremidades Da Terra O Filho Insensato É tristeza Para Seu Pai Amargura Para Quem Deu A Luz O Filho Louco O Filho Que Não Tem Entendimento De Inteligência Não É Bom Também Punir O Justo Nem Ferir Os Príncipes Ao Que Age Justamente Retém As Suas Palavras O Que Possui O Conhecimento E O Homem De Entendimento É Ficou Muito Longo Deus Abençoe Grandemente Valeu Bye